O meu maior sonho realizado até hoje foi em 2014, quando eu fui campeão mundial. O meu pai foi a chave principal, ele esteve comigo desde o início, ele que começou a acreditar em mim. Eu acho que nós dois juntos a gente forma um otimismo bom, eu acho que ótimo até, porque quando todo mundo duvida é quando o Gabriel vai lá e ganha. Eu tenho ótimas memórias daqui, eu cresci surfando esse tipo de onda, então você consegue treinar qualquer tipo de manobra, dar onda pequena, dar onda grande. Foi uma boa escola para mim. O mar de Maresias é muito parecido com o mar do Hawaii, que é esse azul, é um lugar paradisíaco. Quando eu tinha 18 anos, eu pegava a onda, amava o surf e graças ao surf eu acabei vindo para Maresias. Maresias é a praia aqui da região que tem as melhores ondas. E eu acabei tendo essa coragem, vim para cá, acabei montando uma pousada, acabei tendo uma loja de surf. E a Simone era minha cliente, era casada, eu também era casado na época. Depois que eu me separei, o Gabriel já tinha 6, 8 anos, 6, 7, 8 anos, e ela também se separou. Aí que eu olhei ela com outros olhos, a gente acabou se apaixonando e acabou se casando. E o Gabriel, monstro. Anjo. Anjo que voa! Gabriel, anjo com asas que voa muito! O Gabriel se conectou muito bem comigo, assim. E às vezes até eu falo isso, né? Ele me adotou primeiro, porque uma criança chegar e te chamar de pai. O que mais me motivava era quando meus pais ficavam me assistindo da areia. Eu lembro que não tinha ninguém na praia, né? Só meus pais. E eu ficava o dia inteiro na água. Ele pequenininho, quando eu estava começando a subir na prancha, eu já via que ele tinha um talento, assim, enorme com o surf. Era... Era de bater o olho e ver. Ele fazia a prancha andar, ele surfava há pouco tempo. E a prancha dele sempre andou com velocidade. O Gabriel é uma característica do surf dele, sempre foi a velocidade. Eu acho que se eu não tivesse ele na minha vida, eu não seria o que eu sou hoje. Molecado, vocês querem saber como que você passa uma parafina numa prancha? Não, tipo blogueiro. Oi, galera! Olha, que legal! A prancha do Gabriel Medina e eu passando a parafina e vou ensinar pra vocês. Não se esqueça da dica do tio Charlão. Se gostarem, dá um joinha. Valeu! Desde o começo foi uma ligação muito forte. Hoje parece que ele é meu pai de sangue mesmo. Parecia que ele queria mais do que eu, né? Esse título mundial da minha vida se transformar. Então, isso acabou me inspirando, né? Porque ele acreditava, por que eu não vou acreditar? O Charlão sempre gostou de fazer promessa, né? Isso acaba me instigando, na verdade. Porque eu gosto de ser desafiado, né? Então, meu pai sabe mexer direitinho comigo. Todo mundo conhece meu pai por esse lado competitivo do circuito mundial. Mas ele, fora do circuito, ele é um cara muito engraçado. Muita gente boa. É brincalhão pra caramba. Ele é a nossa diversão em casa. Muita gente boa. Um, dois, três. Boa, é legal? É? Pra, às vezes, é uma competiçãozinha besta, assim, dentro de casa. É, que ele faz de tudo pra ganhar. Eu vejo que, naquelas mensagens que ele me passa, né? Quando eu tô no competir, eu sei o que significa. Então, ele é um cara super competitivo, igual eu. E ele sabe lidar comigo. Sabe me desafiar. Sabe me motivar. Eu acho que é por isso que essa dupla deu certo. E uma coisa que eu não gosto é quando eu perco, porque ele fica muito triste, né? Então, eu não gosto de deixar meu pai triste. Por isso que todo campeonato eu tenho muita coisa envolvida. Muitas pessoas que torcem por mim, minha família, meus amigos. Inclusive, essa parte de deixar o meu pai triste. É algo que eu não gosto de fazer. Mas tudo tem um motivo. Chegar no Havaí no final do ano e ser campeão em Pipeline. Para um garoto que saiu de Maresias, ser campeão em Pipeline parecia a missão quase impossível. Mas não existe impossível com o meu pai. 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 Obrigado.